Bem, chegamos a uma parte muito importante da etapa de Game Design, que é o Game Design Document. Obviamente, todo esse processo de design que vamos fazer do jogo, ele precisa ser documentado. Principalmente se nós vamos ter uma equipe de pessoas trabalhando, e se nós temos um cliente também, precisamos de alguma forma documentar esse projeto para mostrar ao cliente e tudo mais. Então, como em qualquer área de desenvolvimento de software, os jogos também precisam criar algum tipo de documento que estipula e que descreve detalhadamente aquilo que vai ser desenvolvido. Em muitos casos, quando vai se fazer um documento de engenharia de software, por exemplo, ele serve até como um documento de requisitos, onde o próprio cliente vai ler aquele documento e concordar que é aquilo que você vai estar desenvolvendo e aquilo que ele está te pedindo. Bom, em jogos, nós vamos chamar o Game Design Document, há esse documento que vai ter uma descrição bastante detalhada do jogo em si, do que nós vamos desenvolver. E o Game Design Document, ele vai começar a existir muito antes de ter qualquer linha de código, qualquer modelo já criado ou ilustrado do jogo em si. Bem, então, cada empresa, cada desenvolvedor, toda a comunidade, tem inúmeras propostas de como escrever esse Design Document. Até tem gente que é meio contra escrever um Game Design Document formalzinho e prefere que a coisa seja bem livre e tudo mais. Mas que algum tipo de documento deve existir, isso não é um consenso. Até porque fica muito difícil você se comunicar com a equipe, você conseguir expor as ideias daquilo que você está desenvolvendo, se você não tiver algo por escrito. Bem, então, vamos falar um pouquinho sobre como deve ser um GDD. E, na verdade, como deve ser um GDD, não existe uma regra na literatura. Vamos encontrar vários templates, eu já vou mostrar um para vocês específico. Mas é muito interessante a gente também observar como desenvolvedores famosos e empresas famosas fazem ou lidam com seus GDDs. Aqui, por exemplo, é uma ilustração do que seria um pedaço do GDD do Prince of Persia. É uma foto que eu tirei do próprio desenvolvedor numa palestra em que ele estava dando uma GDC. E aqui nós temos uma outra captura de uma apresentação do GDD do Pac-Man, também bem rudimentar, até porque o Pac-Man foi feito praticamente por pouquíssimas pessoas, por uma pessoa com a ajuda de poucos. E, na verdade, mesmo assim, um jogo muito simples, tinha algum tipo de documentação tentando transcrever aquilo que estava sendo desenvolvido. Bom, sem querer impor nenhum tipo de GDD, nenhum tipo de template de documentação, vou apresentar a vocês um modelo que é bem padrão e que, na verdade, não tem nem muito como fugir deste modelo. Nesse modelo, vamos dizer assim, os principais tópicos que vão estar presentes no documento vai ser, em primeiro lugar, obviamente, o nome do projeto. Esse projeto, muitas vezes, não precisa ter o nome do jogo, mas ele pode ter algum nome sugestivo, um codename. O jogo da Barbie. O jogo sobre tal e tal coisa. Depois, obviamente, nós vamos dar um nome mais fantasia, mas esse jogo, às vezes, esse nome resume bem qual é a proposta do que nós estamos querendo fazer. Bem, em segundo lugar, nós vamos ter o que chamamos de High Concept. High Concept é um resumo bem sucinto do que o jogo vai ser. Vai ser um parágrafo, dois parágrafos, três parágrafos no máximo, descrevendo qual é a mecânica, eventualmente, se tem alguma história, qual é o tipo de história que ele tem, quais são as diferenciais que esse jogo tem. Você, eventualmente, pode destacar qual é o público para qual esse jogo foi feito. E você pode também fazer uma ligeira propaganda do que vem a ser esse jogo. Muitas vezes, um bom exemplo do que vem a ser o High Concept é essa breve descrição que a gente coloca, por exemplo, quando você vai colocar ele em uma Play Store ou em qualquer outra plataforma. Você faz uma breve descrição bem sucinta para tentar até atrair o jogador ou para ver se ele sente interesse por seu jogo. e são duas, três parágrafos com alguns destaques que você pode, eventualmente, colocar. Na sequência, nós vamos ter, talvez, uma das partes mais importantes do GDD, em termos de conteúdo, que é a descrição do gameplay e, eventualmente, do enredo. Nessa parte, que nós podemos, inclusive, subdividi-las em outras partes, nós vamos escrever cuidadosamente as regras do jogo, vamos escrever os personagens que estão presentes nesse jogo. Se tiver uma história, nós até podemos começar contando a história para que, quando falemos do gameplay, das regras, nós já usemos termos, objetivos, desafios, apresentados pela história que dá o contexto a essa mecânica. Então, para poder desenvolver essa parte do documento, é muito comum que a gente precise ilustrar o mapa, ilustrar os personagens, fazer tabelas, é comum encontrar fluxogramas, diagramas, que tentam também, por exemplo, mostrar diversos caminhos que podem acontecer de forma um pouquinho mais abstrata. Mas o importante é que a mecânica, a implementação da mecânica, esteja bem descrita, bem detalhada nessa parte. Por isso, como eu falava, boa parte do GDD vai conter esse item 3. Bom, e na sequência, nós vamos ter aí uma descrição do que seria a interface do usuário. E a interface, nós podemos diferenciar dois elementos da interface. Um é como nós realmente interagimos com o jogo. Então, o espaço vai fazer o jogador pular, o seta tal vai fazer o jogador ir para frente, para trás, e assim por diante. Mas nós também podemos, nessa parte, descrever a interface gráfica, ou também chamado do HUD, onde nós vamos mostrar que tipo de dados nós vamos mostrar na interface do jogo, como eles vão ser mostrados, em que momentos eles vão aparecer e tudo mais. O próximo elemento do GDD é os áudios e as músicas que nós vamos estar usando. Podemos colocar uma descrição detalhada, da lista de áudios que nós vamos precisar, por exemplo, até porque se nós vamos terceirializar todo o desenvolvimento de áudio, como é bastante comum, nós vamos ter que entregar uma lista dos áudios e das músicas e das trilhas sonoras que vamos precisar. Depois, nós, na sequência, podemos colocar referências. E essas referências, muitas vezes, podem ser artes-conceito. Então, talvez, na etapa do GDD, você ainda não tenha ilustrações que mostrem como é o estilo do seu jogo, como é o estilo dos seus personagens, o mood que você vai ter e tudo mais, mas nós podemos colocar imagens de outros jogos, ilustrações de outros personagens, que não significa que nós vamos estar copiando-os, mas eles servem de referência. E o artista, que depois vai ilustrar, o modelador, que depois vai modelar, até mesmo o compositor de músicas e áudios, que depois vai produzir os áudios e as músicas, vão poder se basear nessas referências. E, finalmente, nós podemos colocar, como última parte, ideias adicionais, observações. Por exemplo, qual é o modelo de monetização que você está imaginando ter. Vamos falar mais adiante de monetização, porque isso interfere, inclusive, no game design. Enfim, e qualquer outra ideia é importante que você julgue ter. Bem, algumas referências interessantes estão aqui. Eu sugiro fortemente lerem estes dois artigos, onde basicamente se descrevem outras maneiras de escrever GDDs. A anatomia de um design document, no primeiro caso, depois, no outro, um game designer conhecido falando como fazer um GDD. E também é bem interessante a gente ver exemplos de GDDs. Muitos deles de jogos já prontos. Este último aqui que eu destaco, ele é o GDD do primeiro GTA. É bem interessante ver como ele foi feito, até o grau de detalhes que, eventualmente, os desenvolvedores colocam. E fica como uma tarefa também vocês lerem e estudarem estes exemplos de GDDs.